Vamos por racha, né mano? E aí, você vai aonde, mano? Racha é maroto, molecada! Racha é maroto, molecada! Ah, moleque, que seroso, ó! E vamos que vamos, mano! Aquele racha marotazo! Olha que uma grudada na puta dele, mano! Olha quem tá vindo! Ah, é o fusão, mano! Olha o volante, tá até torto, mano! Feinou a roda, né, moleque? Qualquer louco! Ah, morreu! Volta, 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 volta! Nossa senhora, mano! Olha isso, moleque! Ah, vai voltar, vai voltar, voltamos! Olha o amarelo, olha o amarelo, mano! Isso é louco! Vou buscar, mano, vou buscar! Com certo e volta, mano! Tá louco! Vai sair, não! A porta tá abrindo, mas eu quero buscar, mano! A roda tá torta, mano! Ah, essa roda tá louco pra segurar na piscina, moleque! Olha o amarelo! Volta a porta! Volta, 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 volta! Vai, porta! Vai, porta! Vai, porta! Vem, chão, hein! Ó, volante ficou tortão, mano! Conserta e volta, mano Ai, o limbo, mano Bom, mano, removi ali, ó O que tava atrapalhando aqui, ó Pode ver que agora ficou só a carreta, né? Vamos ver se agora vai Agora foi, tá vendo? É, mano Não adianta querer ter tudo nessa vida, né, velho? O baguei é louco, né, mano? Peguei essa roda aqui Já vou jogar aqui na carreta também E a caixinha de ferramenta Eu vou jogar nela também, mano Bom, bora lá, né, velho? Trampo de correio Hoje eu vou fazer diferente, mano Hoje eu vou deixar todos Bora lá Vamos ver aqui se tá tudo bem, né, mano? Isso aí é o baguei é louco, ó Vamos ver se tá andando bem Tá andando bem, ó Ah, tá de boa A van tá mais baixa do que tudo nessa vida, né, mano? Fazer um teste de curva marota aqui, ó Ah, estabilidade é tudo, meus brothers Ih, a gasolina já tá acabando de novo, mano Acredito, velho Ó, vamos ver o que tem de entrega pra fazer Esse baguei de gasolina tá embaçado, viu, mano? Ó Bom, tem uma ali naquela casa que a gente foi Mano Vamos pegar isso aqui primeiro E a gente põe a carretinha aqui, ó Ah, mano, essa é frágil, velho, ó Vamos Tem que ir aqui, ó De boa Então a primeira A entrega primeira Pra gente não confundir Que é tudo frágil, ó Vai aqui na carretinha Tá errado, né? Porque, mano, o que é frágil tinha que ir lá dentro da coisa, né, mano? Mas tudo bem Aqui é frágil também? Deixa eu ver Não, isso aqui não é frágil E o último pacote do número oito Beleza? Então aqui, ó Os pacotes da entrega número oito Que é ali a primeira casa É... Mano, o engraçado Ah, velho Tem uma entrega aqui a nove Que é lá na casa do doido, mano Aí, ó Então a entrega de número nove Vai aqui dentro da vanzinha E vamos que vamos, né, mano? Aí já pega o espaço inteiro dela aqui, ó Beleza, né, mano? Deu bom Deixa eu ver o negócio Ficou bem encaixadinho Ele ficou Beleza, mano Vamos que vamos Primeiro a gente passa na entrega de número oito Depois a gente passa nas outras Pra carreta não virar Porque ela é meio bugada Eu vou abastecer Enquanto eu abasteço Eu troco de câmera, mano Câmera trocada O carrinho tá abastecido Beleza, né, mano? Agora, velho Agora tá certo Deixa eu subir a escadaria aqui, ó Eu acho que eu vou, mano Pôr esse bagulho aqui em cima, ó Entendeu? Sobe na escadinha aqui, ó Pô, pô, pô Vem aqui, mano E pô, mano A gente nem precisa da carretinha Na verdade, né, mano? Mas como eu comprei a carretinha aí Eu quero usar Eu quero só testar ela Pra ver se tá tudo bem Deixa eu só comprar um bagulho Pra beber aqui no Teimo Por que, mano? Deixa eu ver se eu não tô falando sozinho Não tô Porque, mano, o bagulho é louco E aí, patrão? Para, eu não meita, senhora Quanto deu aí, patrão? Ô, patrão Desconta do meu salário aí, mano Bom, vamos que vamos, né? De nada, patrão A cerveja eu vou deixar aqui em cima Pra não dar B.O., né? Se a gente pegar um comando aí no caminho, mano Os caras vão falar Ah, tá só transportando Não tá tomando, né, mano? Entendeu? Vou tomar mais uma aqui, ó Vou tacar lá no bujão, mano Vamos que vamos, né, mano? Eu já esqueci até o dia Ah, não, lembrei De entrega Uma é aqui Na casa do Numa casa aqui perto do Aí, tá bebinho, mano Tem que ir na moral, mano Por causa disso aí, ó Ih, mano Cadê as entregas? Cê é louco? Mano, cadê as entregas, velho? Ah, tá tudo aí, mano Cê é louco Que susto, velho A carretinha pra pular é um, dois, mano Vou dar por acalma aqui, mano Ó Ó, gostei muito Eu gostei muito de fazer esse trabalho, ó, mano Na moral Trabalho de correio, velho Ficou da hora, mano E, ó, quem vai editar esse vídeo aqui, mano Esse não O vídeo da sequência, rapaziada Que tá vindo Vai ser editado por um brother Aí, ó Ele entrou em contato comigo Tá? Ele faz edição de vídeo É aquilo Boa aí Tá dando uma oportunidade ali pra ele Ih, mano Errei o lugar A casa não é aqui, não, ó É outro lugar, mano Deve ser aquela próxima casa ali, ó Vamos dar uma olhada aqui, né, mano Aqui não é Falta um GPS, né, mano É aqui, ó Ó o correio Bom, aqui, ó Entrega de número 8 Que é tudo frágil, mano Entrega tem que ser rápida, mano Não pode ficar vacilando, não, ó Então, aqui, ó Entrega de número 8 Zero de 4 caixas Beleza? Então, aqui, ó Vou mostrar pra vocês, mano Se vocês jogam ela Aqui, ó Por exemplo, ó Já dá bom Já não dá bom, ó Tá vendo? Vamos ver aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se o bagulho tá bom, mano Ó Vamos colocar tudo certinho Ó Essa aqui quebrou Tá vendo, mano? Ah, velho Que bateu o bagulho Já era, mano É o que eu Quando é frágil, mano Não pode jogar, ó Essas aqui, ó Pode ver que, ó Essa também bugou Essa aqui ainda não entrou, mano Ó Você já não consegue pegar mais, mano Da hora Ah, legal Olha aí, mano Agora foi, ó Tem que esperar aparecer o ok Tá vendo? Vem aqui, ó Derivere status A gente dá um é Ó 4% de Mano De danos Menos de 16 MK O pagamento 196 Finish the job Beleza Pra você, ó Se bem que fui eu, né, mano A culpa foi minha, né, rapaziada Tô mostrando o mod pra vocês aí, mano Porque as vezes tô ligado, né, velho Deixa eu tomar mais uma aqui Que o bagulho tá louco A cede tá aumentando, mano E vamos que vamos pro próximo, né, mano Ó, o legal desse teclado aqui Que ele não faz um barulhinho, né, mano Ó Ó Vou chegar lá na casa do doido do 21 Se ele tiver lá, eu vou apostar, mano Vou apostar Vou apostar todo o nosso dinheiro, mano E aí, doido? Ó Tem a botizinha nova ali, mano Nossa, mano Cês viram, velho Ó Ah, é, ó Entrega feita Delivery status Mais 150 conto Mano, a carretinha foi parar na casa do chefe Pô, vou desabilitar essa carretinha aí, mano Será que ele tá aqui? Tá nada Pô, já ia apostar todo o nosso dinheiro, mano E aí, doido? Cê não tá aí, né? Não tá, não Beleza Beleza, mano Passa aqui, ó Tá voado Ah, mano Decolamos, moleque Cê é louco, mano Pera aí que eu vou pôr o cinto aqui que o bagulho tá louco, mano Ó o Andarilha E aí, mano Beleza? Quer carona? Quer não? De moral, mano Deixa eu só chegar em casa aqui É um vídeo teste Se vocês gostarem do formato Cês me falam Ó Ah, moleque O bagulho é louco, hein, mano Ó Ah Ó Olha, mano Cê é louco, mano Cê é louco, mano Cê é louco, mano Cê é louco, velho É a máquina de matar nova do Alemão Ah, moleque Cê é louco Beleza, né, mano? Cê é louco, velho Mais uma novidade aí pro canal Beleza? Subir aqui na escadinha aqui, ó Vamos pegar ali, ó Nossos Dusty's Men Beleza? Bora fazer drift, mano Porque o bagulho tá louco E é daquele jeito Eu vou desabilitar Pera Jarvis inteira aqui, ó E vamos acelerar, mano O Dusty's Men, beleza? Beleza? Vamos aqui, vamos Desabilitamos Pera Jarvis E é isso aí, rapaziada Vamos aqui, vamos Entramos no modo Dusty's Men Periga Ó Nossa senhora, mano Cê é louco, ó E vamos começar com a morreção, né, mano? Ó Nossa, aqui o bichão tá baixo, hein, mano? E começou, mano Drifteira, velho, ó Ih, mano O balance dele tá estranho, ó Ah, passamos por dentro, hein, moleque Vai ver Ó, 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 ó Não mexer no giro do volante aqui Que o bagulho até está, mano Não O giro do volante está bom, mano Mas a resposta dele Bom, testes estão feitos Ah, moleque Cê é louco, mano Bom, mano Salve os marodos Aqui vai, ó Pro Lux Driver Certeza, mano Pra equipe do meu ovo Aquele salve, Rômulo Pires Pires Aí, mano Cê falou louco Mas eu não sei se você viu O final do vídeo, mano Se você viu Cê já Cê já devia ter que ter Cê já devia ter que ter me chamado, mano Cê não chamou ainda Demorou? José Aparecido Salve, alemão Manda salve Tá mandado, moleque Tamo junto, mano Ale, mano Que pena mesmo Que eu ganhasse Forçadores 4 Eu não poderia jogar Meu PC no Roda Se você ganhar Eu te dou outro jogo, mano Sem jogo cê não fica Cleiton Silva Mano Cê é louco Trabalho novo Gosto Gosto Trabalho novo no tempo Da hora, mano Tamo junto MG A cada 120 de visualização 10 likes Salve, mano Mano, só você pra salvar a noite É nóis, MG Mano Eu caguei pra like A galera que dá like Pra mim é a galera firmeza E a galera da hora Tá ligado? E o bom, mano É que assim, ó Cê não tem que nem reclamar Que se você deu like A sua chance de ganhar o jogo É bem maior, MG Então, mano Deixa os caras não dar like, velho Porque quem não dá like Não ganha jogo, mano Demorou? É nóis O Crash O Alemão Levou o seu troll Não responde mensagem Não Respondi, mano Desculpa Eu tava lá no O Crash, rapaziada Mandou pelo Steam Eu não entro nas mensagens da Steam, mano Mas no Discord tá lá O Discord vai tá aí na descrição do vídeo É só me adicionar, mano Pra galera que quiser entrar no grupo Dos insanos Me adiciona e me pede Delizão Souza Aquele salve pra você Eu já chamei Bidiplay Mano Como eu faço pra entrar no grupo Bidiplay é muito troll, velho Matheus Gamer, mano Aquele salve pra você O Eric Gamerex Eu não preciso falar Porque ele é da equipe, mano O Luan Oliveira Te desafio Empinar a botinha Dos 160 Eu vou Só que não nesse jogo Vou trazer o desafio hoje ainda, mano Fabrício Game Sabe, mano Ainda não assisti Mas já sei que ficou trope Esse maluco é demais, velho Cê é louco Aí, ó Fixar no topo, velho Da hora O cara é foda, né, mano O cara é da hora Lá, Slow Marks, mano Funciona no My Summer Car Pirata? Não sei, mano Testa aí O link tá na descrição do vídeo É... Aqui, ó Matheus Gamer É você que fez essa edição Ou já achou alguém pra editar pra você Matheus A fita é a seguinte, mano Esse vídeo aí que cê viu Foi eu que editei Esse vídeo que cê tá vendo agora Foi o nosso brother aí Que eu apresentei, mano Beleza, beleza? Cupim Nerd Mano, tá correndo pra mim Mas não tá sobrando tempo pra jogar, mano Esse mod de entrega é muito da hora Ótimo conteúdo, meu brother Obrigado, Cupim Você sempre fortalecendo Você é um cara da hora Tamo junto, meu brother Matheus Rodrigues Salve, mano Primeiro a comentar Da hora, Matheus Tamo junto O Carlos Gamer Quem diria, né? De mecânico entregador Bagulho é louco, mano Tamo fazendo qualquer coisa Pra ganhar dinheiro Cleverson Tunes Melhor game do mundo Pena que meu PC foi pro ovo Mano Daqui a pouco o bagulho tá zero, moleque Cê vai ver Careca do bigode Duvido você fazer cabo de guerra Vou fazer, mano Cê vai ver Fortex Aquele salve, LuxTriver Aquele salve pra você Rafael Cardoso Salve, Doninho Tá crescendo o canal, hein, mano O bagulho tá crescendo bem O bagulho tá louco O bagulho tá louco, mano Tamo aí com dois meses e quinze dias de canal O canal tá crescendo muito, mano Tá até assustador, velho Lais Lomarques, né, mano Eu quero esse mod da Van Turbo Já vou soltar, mano Matheus Vida Louca E aí, irmão Você tem algum vídeo De como instalar mod? Eu vou fazer um vídeo pra você, mano Pode deixar Cleber Holly Qualquer coisa, mano Me chamando no Face Cleber Holly Salve, salve pra você, mano Renan Garcia Aquele salve, Vida Louca É nóis, mano Maloqueiro sempre, velho Maloqueiro e humilde Tem que ser, mano E aquilo, né, mano Não ser trouxa dos outros, Renan Apavorou, mano Tamo junto Igor Heder Igor Heder Salve, Alemão Salve, Igão Héctor e Matos Aquele salve pra você DC, mano Tem Discord? Já te passei o número aí, mano Antônio Castro Aquele salve pra você Moisés Aquele salve, mano Matheus Gamer Canal tão bom Com pouca view Os outros lá assistindo O canal do Amoé Ah, mano Tipo Taquei o salve a mão do Fred E olha o que deu Merecia mais Ô, Matheus Na moral Ô, mano Desculpa aí Mas eu vou ter que Véio Eu também acho, mano Porque, velho Tem o mano aí, velho Que eu Mano O mano que a galera adora, velho Tá ligado? Mano O maluco A galera adora, velho E o maluco Além de ser um bosta Na vida real, tá ligado? É mentido, mano É pá E só veio querer trocar ideia comigo Depois que viu os carros Que eu tenho na vida Ah, mano Você tem que dar valor pela pessoa Pelo ser humano Que a pessoa é, né, mano Não Os caras pá, velho Ô, mano O maluco Eu achei que o maluco Era mó humildão O maluco é mó snob E aí depois veio o pá, mano Porque queria dar rolê de mustangão Vai dar rolê de gol, meu brother Certo? Demorou, mano É nóis Valeu demais, já Alan Crazy Gamer, alemão Vai ter sorteio no meu canal, mano Eu vou comprar aí, tio Ali, mano É Alan Crazy Gamer, né Ali, mano Também vou entrar nesse ramo aí, mano Demorou, mano E o Friday Salomão Cheguei, mano Tarde, YouTube Tarde, YouTube Não me avisa Mano, YouTube tá foda mesmo É normal Fica ligeiro aí Que sai vídeo todo dia E é isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui Mais uma vez Obrigado, obrigado Eu fui seus trolls